Olá a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos uma tag, uma tag de youtuber iniciante. Eu trouxe-vos esta tag porque eu acho que vocês devem conhecer-me melhor e saberem quais foram as ambições e os objetivos, tudo aquilo que me trouxe até aqui hoje para gravar este vídeo para vocês. E então eu vou começar com algumas perguntinhas, portanto continuem a assistir. A primeira perguntinha desta tag é qual é o teu nome, quantos anos tens e qual é o teu blog? Eu chamo-me Diana para quem não me conhece, sendo que o meu canal de Youtube chama-se Tramas de Beleza. Eu tenho 20 anos, sou de Braga e o meu blog, qual é o meu blog? Eu para já não tenho blog, quer dizer, eu tenho um blog mas não lhe tenho dado continuação. Sinceramente não foi uma coisa que realmente me empenhasse, que eu me empenhei muito, portanto o canal é que tenho sido mais atualizado, já o blog nem por isso. A segunda pergunta é porquê é que eu comecei o meu canal? É assim, eu comecei o meu canal porque eu já há algum tempo, principalmente este verão, acompanhei mesmo muitas youtubers e eu sempre gostei muito de ver vídeos de maquilhagem, desde moda, etc. Eu gostava muito de ver vídeos. e então eu achava que era uma coisa que eu também gostava de fazer, gostava, eu gosto muito de fotografia, de vídeos, essas coisas todas. E achava que também sentia que tinha perfil para isso e então eu pensei, se calhar um dia vou experimentar gravar e vou ver no que é que dá. E foi assim que começou, foi por isso que tomei esta iniciativa de começar a gravar vídeos. A terceira pergunta é, há quanto tempo estão ativos? É assim, já há uma ocasião, gravei dois vídeos para o YouTube, mas não foi nada de especial e portanto depois também não dei continuidade e pronto. Mas o meu canal do YouTube já está ativo para aí há um ano, não sei, mais ou menos. Só que depois, entretanto, eu apaguei estes dois vídeos e depois comecei agora a fazer mais a sério, uma coisa mais intensiva. A quarta pergunta é, se eu tenho alguma guru de inspiração? Claro que sim, eu acho que todas nós que estamos aqui no YouTube, há sempre alguém, alguma YouTuber predileta, alguém em quem nós vamos inspirar as nossas ideias, alguém que nós apreciamos, que nós... Não sei, eu, no meu caso, eu gosto muito de... Ah, o meu YouTuber português, eu acho que quem segue a minha página deve já saber. Eu adoro a Maria Baidosa, eu adoro mesmo, é uma YouTuber que eu gosto mesmo muito de seguir. Desde a Maria Baidosa, sei lá, Inês Ribeiro também, Inês Rochinha, portanto, eu vou deixar os canais dedos aqui na minha caixa de inscrições e por isso vocês vão lá visitar. Eu adoro mesmo, são YouTubers espetaculares e eu acho que fazem coisas maravilhosas e eu gosto muito da Maria Baidosa mesmo, acho ela uma pessoa super simpática, humilde, não sei, é mesmo muito fixe, eu adoro e eu comecei a inspirar-me, a ver, eu estou bem gostada de fazer isto, não sei o quê, e pronto, foi assim. Quinta pergunta, o que família e amigas acham disso? É assim, eu acho que as pessoas gostam porque normalmente amigas e assim têm dito que gostam, sempre que podem acompanhar elas e veem os meus vídeos elas dizem que gostam. A família acho que também acha piada, portanto, a minha mãe, ela acha muita piada nos vídeos. Já o meu pai, tipo, não diz nada, mas a minha mãe gosta muito de ver e sempre que há um vídeo novidade ela vem sempre ver, não sei o quê. Pronto, eu acho que as amigas também gostam e acham uma coisa interessante porque elas dizem que gostam, portanto. Sexta pergunta, qual é o tipo de conteúdo do teu canal? É assim, o tipo de conteúdo, o meu canal, eu não limitei-me só a singir para um tema porque eu não sou especialista em nada, eu neste momento estou a tirar o curso de ciologia e desde maquilhagem assim, eu não tenho nenhum curso disso e assim, as coisas que eu faço é mesmo para vos mostrar como eu faço porque eu não sou nenhuma profissional, portanto, às vezes, se eu cometer algum erro ou fizer assim alguma coisa do género, vocês também podem dizer porque eu não sou perfeita, não faço as coisas como uma profissional porque eu não treino nenhum curso, só mostro aquilo que sei fazer. E assim, eu não me limitei a singir apenas num tema, portanto, eu trouxe para o meu canal moda, outros tipos de coisas, como o vídeo passado que foi a minha rotina matinal, outros tipos de temas, também pode variar um bocadinho porque nem toda a gente gosta de maquilhagem, nem toda a gente gosta de moda, então convém variar, até acho que agora vou introduzir um bocadinho mais da vertente culinária, sei lá, fazer uns bolinhos e não sei o quê, eu acho que isso é importante para pessoas que também gostam mais desses temas porque nem toda a gente gosta apenas do que está relacionado com a moda, com a maquilhagem, etc. Primeira pergunta, se eu pretendo exercer alguma profissão neste ramo, é isso que eu estava mesmo a dizer? Eu estou a tirar então o curso de Sociologia e eu não estou a pensar em exercer nenhuma profissão a nível de maquilhadora, até porque acho que não possuo conhecimentos assim tão elevados que me permitam realizar um curso de maquilhagem ou seguir essa... Assim, eu gosto, se alguém me pedir para fazer uma maquilhagem ou assim, é claro que disponibilize-me, claro, é uma coisa que eu adoro fazer, mas acho que levar isso como uma carreira profissional acho que não é tanto por aí. Acho que isso não está assim nos meus planos. Oitava pergunta e última, sinto uma blogueira ou youtuber iniciante que você está acompanhando? É assim, uma blogueira ou uma youtuber, eu já referenciei algumas portuguesas porque nós temos que apoiar a comunidade de youtubers portugueses e também dos outros países, claro. E é assim, como eu já disse, aquela que eu mais acompanho, ela não é bem iniciante, já tenho que ir na online, quer dizer, também não é assim muito tempo, mas é a Maria Vidalza online de uma vez. Eu gosto muito dela, acompanho sempre o trabalho dela, muito mesmo e é uma das minhas youtubers preferidas. Já brasileiras e assim, também adoro mesmo e sigo algumas também, agora assim, de momento não surgem muitas, mas também se derem uma olhadela, por canais, encontram mesmo youtubers brasileiras espetaculares, vocês vão adorar, elas são espetaculares também, super simpáticas e dão dicas maravilhosas e portanto, eu acho que sim, acho que devem andar aí a pesquisar um bocadinho pelo YouTube. Mais uma coisa que eu queria dizer, eu acho que para toda a gente que está desse lado e gostava de fazer a mesma coisa, eu acho que vocês deviam começar a pegar numa câmera, sei lá, com o material que vocês tiverem, a câmera que tiverem, não é preciso ser a câmera mais espetual que existe, eu acho que vocês deviam também começar a gravar, se realmente vocês também gostam disso, porque eu também já pensei por isso, do tipo, eu gostava, mas não sei o que, e havia sempre alguma coisa que me impedia, mas eu acho que nós devemos lançar-nos, porque realmente é uma coisa que vale a pena, porque quando nós gostamos de uma coisa, nós não nos cansamos de a fazer, eu acho que esta comunidade de YouTube, seja portuguesa, brasileira, inglesa, seja o que for, tem que crescer a comunidade de YouTube, por isso venham para o YouTube, porque quantos mais formos, melhor. E assim, e assim terminou a minha tag de YouTuber iniciante, eu espero que vocês tenham gostado, se tiverem alguma sugestão, deixem nos comentários, ponham um like, e subscrevam o canal, e um beijinho, e até ao próximo vídeo.